Graças a Deus, não vai ter mais reeleição para a presidência da Câmara, dos deputados e nem reeleição para a presidência do Senado. Graças a Deus, não é não? O país está mudando, você acha? Você acha que as coisas estão indo assim, devagar, devagar, quando não vai no amor, vai na pancada, entendeu? Eu acho que o povo está acordando aí, com alguma coisa, a pressão popular está funcionando, tá? Ou as pessoas estão caindo em si e dizendo assim, que mal que eu estou fazendo para este país, hein? O que você acha? Antes de você tirar suas próprias conclusões, eu não quero levar as minhas conclusões a você. Porque eu digo sempre, estou aqui como comunicador há 35 anos numa televisão, vou completar agora no dia 5 de março de 2021, se Deus quiser, 51 anos de televisão, vai para 51, tá? Então eu acho que ele tem uma estrada para a gente falar para você, que graças a Deus, como diz a música, as coisas estão mudando, não é não? E o Superior Tribunal Federal, o STF, decidiu por uma decisão apertada, é incrível, a decisão apertada, não é não? O voto lá, como se fosse um voto de Minerva, não do presidente lá, sabe para quê? Para quê? Hein? Para que não haja reeleição para o Rodrigo Maia e nem para o Alcolumbre. Com isso, abre-se um precedente também para as eleições de câmara municipais e de presidente de assembleia em todo o país também. É a jurisprudência chamada, como dito, os advogados e as pessoas ligadas ao mundo jurídico, não é não? Olha, vou dizer um negócio para vocês aqui. Dentro deste mesmo link, a gente vai falar de uma série de coisas, mas é um pouco longo. De uma série de coisas que estão acontecendo, que acho que o fim do ano está chegando, o Natal aí está aí para você. É Cristo protegendo esse país. Deus é brasileiro. Fazendo com que as pessoas abram os olhos e acordem para uma nova realidade. O brasileiro não é mais aquele covarde que não fala, que fica sentado, acomodado. O brasileiro está começando a gritar. O brasileiro está começando a ir para as ruas, como já saiu. O brasileiro está começando a ir para as redes sociais e dar o seu depoimento, quer queiram, quer não queiram, doem quem doer. Essa é que é a grande verdade. O país está acordando e temos que acordar esse país para que esse país continue a sua trilha do país que tem, num dos refrões do seu hino, diz assim, gigante pela própria natureza, não é não? O país onde o produto interno bruto está chegando a quase 7.98, 7.7, chegando a quase 8. Esse é o país das maravilhas que nós queremos. Nós não queremos mais um país onde as pessoas põem a mão no dinheiro público. Não queremos mais um país onde homens que se dizem públicos, que entram na política, vão roubar essa nação para prejudicar a minha história e a sua história dos seus filhos e dos seus netos. Não vamos admitir isso de maneira nenhuma. Eu não estou dando esse recado por mim. Eu estou dando pelo que eu observo, pelo que eu leio, pelo que eu vejo nas redes sociais, pelo que eu observo. Tudo isso é uma realidade plausível que nós temos que continuar levando avante. E nós, como comunicadores, temos responsabilidade para isso. Não é preciso que um general, a, b ou c, que não importa o nome, vá gravar um vídeo dizendo que tem gente recebendo nesse país pensão de ditadura militar. Como é? Pensão de ditadura de pensão. Que história é essa, cara? É lastimável, lastimável que você tenha conhecimento que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, desse país, um sociólogo com mais de 10 livros publicados, receba esse tal de uma pensão da ditadura. Eu não acredito nisso. Eu não quero acreditar. O Chico Buarque de Holanda, que o pai dele, rapaz, o pai do Chico Buarque, o Aurélio, o famoso Aurélio, como se diz, está lá o dicionário. Qualquer coisa vai no Aurélio. Um homem que tem tantas composições lindas. A história do Chico Buarque é famosa. Também recebe isso aí, mais de 30 e tantos mil reais. O Caetano Veloso. Por isso que essa lei Rauné, famigerada, Rei Rauné, deixou todos esses, alguns raucistas como eles e outros, hein? Naquela política da engorda, não é não? Por favor, criem mais juízo. Tenham vergonha do que vocês fizeram. Vergonha do que vocês fizeram nessa nação, em prova até mesmo dos teus filhos, dos teus netos, das pessoas que estão ligadas a você. Mas, graças a Deus, a coisa está mudando. E eu tenho certeza de se lutar aqui com a sua ajuda. Porque hoje, nós que estamos aqui fazendo essa televisão na TV Guará, a TV Guará, canal 23, canal aberto aqui, a TV dos pastores vermelhos, vai para o mundo. Aqui vai para o mundo que nós estamos falando. É para o mundo todo. E é isso que nós queremos que aconteça. Que você se conscientize, que você saia do seu processo de acomodação e comece também a discutir os problemas nacionais. Estar contra ou a favor daquilo que é certo, daquilo que é errado. Não fique nunca do lado errado. O que for errado, deixa para lá. O que for certo, você continue. Apesar de ter um ditado que disse que o errado é que está certo, não é não? Então, fique aqui na abertura desse programa. Aquilo não é auditorial. São palavras que eu estou colocando a esmo aí para o mundo todo, para que nós raciocinemos e passemos a ter mais responsabilidade para com essa nação. A República Federativa Brasileira tem que ser amada. A ordem e progresso estará escrito lá. Tenhamos juízo. Tenhamos responsabilidade para com este país lindo e maravilhoso chamado Brasil. Brasil.